Um lance foda, tá ligado? Que a galera sempre pergunta aí pra mim, mano Por causa da minha barba, tá ligado? Que porra é essa que você tem na cara, velho? Que tá tudo falhado, mano Bigode lá atrás tava um negócio assim Pá, e hoje tem porra nenhuma Tá sem barba Volta a barba do Bob Bob, volta a barba! Não, mano, tá foda Se eu te contar a história, velho É assim, família Primeiramente, antes de tudo Antes de contar essa história Eu vou falar o que acarretou, tá ligado? Tudo, tá ligado? É o desequilíbrio, mano O ser humano, ele tem que ter equilíbrio, mano Do corpo, da mente e do espírito, saca, mano? O que aconteceu comigo foi Que houve um desequilíbrio, tá ligado, mano? A gente sempre acaba se vinculando mais pra um lado Esquecendo de outro E... O estresse, má alimentação Falta de sono Insônia, né? Que fala Várias coisas, mano E influenciam a ansiedade Tá ligado? E isso começou desde quando eu vim pra cá, tá ligado? Porque eu sou do interior, mano Eu sou lá de Tupã 500 quilômetros da capital Uma cidade bem tranquila E... Lá a vida é tranquila, mano Você não tem muito estresse, tá ligado? Aí eu vim aqui pra Barueri, mano Que é do lado da capital A vida é intensa Várias coisas acontecendo A criação da batalha As correrias tudo Do rap também virando O trabalho na Cidade Nova A adaptação Mano, foi um processo Tipo, muito estressante, tá ligado? Roba também a questão Da vida particular Casamento A minha mulher ficou grávida Depois teve a seme da minha filha A batalha da aldeia bombou E tá tudo acontecendo E pá, 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 pá E foi em... É... Março ou abril, cara De 2017 Que eu fui tirar a barba assim Porque a minha barba sempre foi cheia Tá ligado? Aí eu fui tirar a minha barba assim, mano Eu... Arranquei o bigode assim Na hora que eu fui ver, mano Tinha um buraco assim, velho Eu falei Caralho, que porra é essa, mano? Falei Mano, que bagulho doido Aí eu... Eu li assim Eu fui pesquisar Tava relacionado a estresse e tal, tal Falei Mano, que bagulho doido Aí meus amigos, né, mano Amigo é foda, né, mano? Amigo fala Dá risada, zoa pra caralho Mas os caras falam Mano, você lançou moda, cuzão Chaveou o bigode, tá ligado? E pá Ficou aquele risquinho Eu achei bonito, tá ligado? Olha a idiotice do Bob, mano Achou bonito aquele negócio Não foi nem cuidar Não foi nem atrás de médico Eu achei estilo Pá Quis pagar lá Ó, o que que deu? Deixei o bagulho andar O tempo foi passando O tempo foi passando Daqui a pouco já Eu fui tirar a barba de novo, tá ligado? Que tava crescendo normal Aí toda vez que eu ia tirar a barba Eu percebi que tinha falha nova Aí eu fui tirar a segunda vez Um buraco aqui do lado Assim, eu falei Tá porra Fudeu, mano Falei Agora o bagulho tá doido, daí Aí eu vi que a coisa tava séria mesmo, tá ligado? Que o homem em si, tá ligado? O homem não gosta de se cuidar Não gosta de ir no médico Tá ligado? Tem medo dessa parada É um tabu que a gente precisa quebrar, tá ligado? Eu apenas deixei passar, velho Em um espaço curto de tempo Aconteceu tudo isso, tá ligado? E eu não tô tratando já, tá ligado? Fui dermatologista Realmente é Por causa do emocional De estresse Esse bagulho E tô tratando, família Então, velho Eu gosto muito da minha barba, tá ligado? Porque eu já sou careca E também começou a cair Na minha cabeça, tá ligado? Na cabeça começou a cair também, velho Então, família É um papo de visão mesmo A história é engraçada e tal, mano Mas tem que se cuidar, velho Cuidar da mente, do corpo E do espírito, tá ligado, mano? Ser sempre ligado a Deus Agradecer Independente de qualquer coisa, mano Que a gente tá vivo aí A gente tem a chance de mudar qualquer coisa, tá ligado? Se você tá indo pra um caminho errado, mano É só você parar e falar Não, eu vou pra esse lado aqui, mano Porque do jeito que tava indo Tava foda Mas é isso aí, rapaziada Esse é o quarto round